Estações em nova temporada A gente ia de a pé daqui, uma turma, pra maquiné Lá a gente pegava o trem de ferro e vinha pra descer aqui, mas caralho Era a maior alegria nossa, né, pegar o trem e descer aqui Em breve Trem bom é ser mineiro Rede Minas, seu lugar, seu mundo